A gente sabe que o carnaval tá no sangue do baiano. É verdade, compadre. E doar também. Mas, compadre, me tirou dúvidas. É verdade que o sangue que a gente doa faz falta pro nosso corpo. Sabe de nada, docente? Faz falta nenhum. O corpo se recupera em apenas 48 horas. E em cada doação de sangue, você pode salvar até 4 vidas. Por isso, ordinário, bota a cara no sol e venha doar. Não ajude a repor nosso estoque de sangue. É bom, babá. Comendo do Estado da Bahia. Terra mãe do Brasil. Terra mãe do Brasil.